Ai, que delícia! Come a folha! É, é verdade! Come a folha! Tô com fome demais! Oi, pessoal! Ai, começou! Começou! Vai! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos fazendo mais um vídeo que não escolha a caixa errada. Hoje, na verdade, estamos brincando com o comido. Quem que é a esquerda e a direita? Goate. Goate. Direita, esquerda... Direita, esquerda. Direita, gauche, esquerda é 4. O que tá falando de direita e esquerda? Tá, vamos começar? É, explica. Bom, primeiramente, temos uma caixa, tipo, dessa caixa. Pode mostrar. Essa caixa, bendita. E ela, vamos colocar uma comida lá dentro. Assim, a ice card, né? É. A skylight, no caso. No card. Aí, tá aqui. Você vai escolher, direita ou esquerda? Esquerda e gauche. Esquerda e gauche. Esquerda? Ah, é por isso que eu tô falando isso. Agora eu tô entendendo. Esquerda e gauche. Então, vamos começar. Eu vou tentar, eu já vou colocando as coisas, né? Mas, antes de começar... Não, esquece de deixar o link no meu canal. Dê seu like. E não esquece de ativar o sininho pra ver todos os nossos vídeos. Vídeos e compartilhe com seus amigos. E vamos começar o vídeo. O churro é um vídeo. É partido. Não consigo olhar como futuro. Ah, é a figura. Oia! Bom, gente, a gente voltou. E agora, você vai escolher, peraí. Esquerda, direita. A gente não tá vendo. Direita do lado... Não! Não é para Duca! Esquerda e direita. Eu vou falar esquerda ou direita. Você vai escolher um? Direita ou esquerda. Para de tocar! É esquerda aqui? Para de tocar, gente. Esquerda aqui. Direita aqui. Uhum. Pode ser. Então, é pé de papel e segura vocês gostam. Até quanto? Só um Sérgio, qual que você quer? Direita ou esquerda? Esquerda Tá, e você vai ficar com a direita Então 1, 2, 3 E vou mostrar pra lá, pra pessoa primeira A Lara ganhou! Bolo! Uau! Come a folha É, a filha É verdade, come a folha Hum, tô com fome demais Gente, mas acabei de comer, não tô com fome Eu vou deixar pra depois? Não, antes de comer Tudo? É Tudo não Come pela metade Tá Eu vou engordar esse vídeo Ai, ai, ai Olha aqui Uau! Uma dona não falou isso Não, ela é doida Bom, vou comendo Claro Vai, coloca um minuto pra ela Não, 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 mas isso é mais lindo Não, 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 não É verdade Tá bom Esse tá bom, né? Com mais um pedaço Você pegou a caixa certa Ih, gente, a caixa é uma sorrinha Escrevi aqui em dois Então vamos, vamos pra o segundo da comida Obrigada, tava muito bom, meu bolo Amém Mostra Isso foi bolo Muito Amei O chocolate Tá, Lara O que você vai escolher Nisso? É mentos ou nada É, eu vou Peraí É Como é que fala isso aqui? Esquerda ou direita? Isso É Esquerda Fala mais alto, gente Esquerda E essa, ela vai ficar com a direita Então pode abrir vocês Eu ganhei Ela tá com dois pontos, hein? Ela que é minha Pode dar uma se quiser A Lara ganhou, né? Ela tá comendo o chiclete dela Ela ganhou o meu É bom, né? O chiclete É bom, vai É Terceiro Como assim? Você com o chiclete? Mentos Ah, não Isso não é mentos, né? É um chiclete Tá meio escuro, né, gente? Tá A gente vai pro terceiro ingrediente Ou a pela Terceira comida, né, gente? Eu espero que seja o quê? Eu espero que seja Se não tem mais nada ali Não tem nada Tá, Lara É sério Você escolhe qual Tá A direita é essa aqui, gente E você vai ficar com a esquerda, Lara Então vamos É Eu tô com medo É, não Você pegou a direita Eu ganhei tudo O Vres? A Lara A Sarah perdeu tudo Você escreveu o Vres? Não, uva Uvas Tem notas de bilhete? Você quer? É, não sei Eu vou ver lá Olha que gracinha Deram uma pra outra Bom, eu tô de jeito Você quer? A Lara tá 3 a 0 Você quer a escada? Não, quer agora não Então vamos pra outra Eu espero que vocês querem Nada Esse é pra mentir Ah, sim, eu quero o Enfone Não, eu tô com medo Só fez Escolha qual que você quer, Lara Direita E você vai ficar com a esquerda Então posta a pão de abrir E horas Ah, você ficou Você ganhou Nossa, parece que eu vou deslavar A Lara perdeu a primeira vez Tá 3 a 1 Essa comida é boa Ai, gente Eu não quero não Obrigada Achei Que barulho é esse? Só não tem que você poder morar Ai, tá Ai Então, a Célia ganhou Ela ficou com 1 a ponto Ela tá 3 a 1 O meu é cereal É Bom, ela comi na verdade Então vamos pro quarto ingrediente Sim Então, Lara Ela Basta o suco Então, Lara, o que você quer escolher? Não O que você quer escolher? Não toque na caixa É a minha vez, não? Não toque na caixa É a minha vez ou não? É Esquerda Esquerda? Ou é você? É eu Tá bom, vai ser Ela vai não mudar nada Vai Você vai ficar com a direita Então vai Cadê a direita? Yes 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 Salsicha Tá 3 a 2 Tá voltando o número pra trás Então Tá feliz ao resultado? Mas é ruim essa salsicha Muito ruim Obrigada Amém Tá, vamos pro próximo ingrediente Último Ingrediente Então Um Dois E três Tchau Até o próximo vídeo Capucu Coletinha Voltando com mais um vídeo, né? A Série escolhe Qual que você quer? Na verdade eu nem sei mais Eu nem sei mais onde ela tá Não, pode escolher Vai Para! Escolhe? É A direita E você? Dois 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 Olha pro povo A Lara ficou contente por não ganhar Chocolate É porque é chocolate Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que Jesus me salvou Eu vi que não era pra mim, eu soltei e falei assim... Eu nunca tô nos desafiando. Ei! Você pensa, eu tenho uma família normal, né? Mas o que acontece é isso. Chame a mulher da polícia. O que é isso? Na polícia. Minha mancha minha filha. Não mexe. Já. Cada barulho. A polícia ri, né? Vamos... Tá, gente. Aconteceu isso tudo, né? Isso foi a última comida que eles escolheram. E vocês gostaram da brincadeira? Eu amei. Simplesmente eu amei. Bom... A Célia amou, porque ela comeu tudo que ela quis. Verdade. Mais ou menos. Eu não comei mais. Ela não comeu tudo. Não, você comeu as mesmas coisas. 3x3. Vocês ganharam ou empataram? Vai ter remonte? Sim! Não. Não. Não é porque tem empate. Se fosse um empate, ela tinha ganhado-se. Não. Mas se eu fosse empate, ela tinha ganhado-se. Não. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Como a gente disse, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe seu vídeo. Abelha... Como todos os outros pensaram. Então... Então... Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Beijo! Pegou a... 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 a direita. Ah!